É o item de número 10, relativo à análise sobre a possibilidade de isenção de desconto de pagamento base das concessionárias de transmissão devido ao cancelamento de intervenções programadas em decorrência da greve dos caminhoneiros. Diretor relator, Rodrigo Limpe. Em 21 de maio de 2018, iniciou-se a greve dos caminhoneiros que durou 10 dias e teve reflexo em toda a atividade econômica brasileira. Em 29 de junho de 2018, o ANS protocolou carta 0164, de 14 de junho de 2018, solicitando orientações quanto à possibilidade de isenção de desconto sobre a parcela do pagamento base para os cancelamentos de intervenções programadas, solicitados por concessionários de transmissão em razão de restrições causadas pela greve, porém fora do prazo estabelecido no artigo 14 da Resolução Normativa nº 729, de 2016. A SRT analisou o documento e emitiu a nota técnica 65 de 2018, na qual concluiu pela razoabilidade de se permitir a isenção do desconto de receita estabelecido no referido dispositivo, pelo cancelamento de intervenção ocasionado pela greve dos caminhoneiros. Em 6 de agosto de 2018, o processo foi distribuído por sorteio à minha relatoria. É o relatório. Procuradoria. A Resolução 729, de 2016, estabelece a não aplicação de desconto em desligamentos cancelados em razão de condições climáticas adversas ou necessidade de atendimento de urgências, emergências ou perturbações no sistema. E, no caso, o que se alega para isenção do desconto é o cancelamento de intervenções programadas em decorrência da greve ocorrida em maio deste ano no setor de transporte de cargas no país. E, desde já, cabe esclarecer que nenhuma norma é capaz de prever todas as situações concretas, competindo ao aplicador preencher a chamada lacuna regulatória. E aqui é um caso típico de excludente de responsabilidade, em que um fato notório, a chamada greve dos caminhoneiros, impactou a prestação do serviço público de transmissão. E cabe frisar que não se trata de qualquer greve, cujo risco poderia ser suportado pelas concessionárias, mas sim um movimento que obstruiu as vias públicas, comprometendo o abastecimento de combustíveis e alimentos em praticamente no país inteiro, inclusive tendo o governo federal autorizado o uso da força de segurança para garantir a lei e a ordem. E a própria Advocacia-Geral da União ajuizou dezenas de ações judiciais visando a desobstrução das rodovias. Então, portanto, desde que demonstrado o nexo de causalidade entre os efeitos do movimento grevista e o cancelamento das intervenções programadas, a Procuradoria opina pelo acolhimento do pedido. Em sua carta, o INS informa que os bloqueios realizados pelos manifestantes nas estradas resultaram no cancelamento de intervenções programadas para a realização de manutenções corretivas e preventivas, devido aos próprios bloqueios ou por desabastecimento de combustíveis, que impediram o transporte de bens e insumos necessários para a execução dos serviços previstos. O artigo 14 da Resolução Normativa 729-2016 prevê uma antecedência mínima para o cancelamento de intervenções programadas no sistema de transmissão, a qual, caso descumprida, implica em desconto sobre a parcela do pagamento base da função de transmissão que deixou de ser desligada. Esse regulamento tem como objetivo incentivar que as programações de desligamento sejam seguidas ou corrigidas com a antecedência necessária para evitar prejuízos à operação de sistema. Aqui eu transcrevo o trecho da norma, que eu entendo que é pertinente à sua leitura. O cancelamento pela concessionária de transmissão da programação de desligamento de uma função de transmissão, previamente aprovado pela ONS, com antecedência inferior a 5 dias em relação à data prevista, implicará desconto equivalente a 20% do período programado, não sendo o período programado subtraído do padrão de duração de desligamentos. Aí, na sequência, o parágrafo primeiro estabelece que a ONS poderá não aplicar desconto em desligamentos cancelados no prazo inferior ao descrito no caput, desde que a concessionária encaminhe relatório técnico, demonstrando que o cancelamento foi motivado por uma das seguintes situações, condições climáticas adversas e necessidade de atendimento de urgências, emergências e ou perturbações no sistema, inclusive citado pelo procurador. O desconto de que trata o caput incidirá sobre a parcela do pagamento base da função de transmissão, de que trata o artigo 18, sobre a parcela do pagamento base associada ao reator não manobrável de função de transmissão, linha de transmissão, de que trata o artigo 19, e sobre a parcela do pagamento base associada ao modo de controle da função de transmissão controle de reativo. Observa-se no parágrafo primeiro que há duas condições para isenção do referido desconto, condições climáticas adversas e necessidade de atendimento de urgências, emergências e ou perturbações do sistema. As situações descritas não possibilitam o enquadramento automático pelo ONS do caso concreto, que foi a paralisação das atividades logísticas devido à greve, na possibilidade de isenção do desconto. A situação resultou em questionamentos por parte dos agentes da ONS sobre a possibilidade de isenção do desconto. As intervenções que seriam afetadas foram listadas pelo ONS em sua carta e se encontram no quadro 1. Aqui temos todas as intervenções que foram afetadas. Em análise da situação, a SRT destacou que as consequências da greve de caráter nacional tiveram reflexos para as atividades econômicas e serviços prestados em todo o território nacional e, conforme destacado pelo ONS em sua carta, dada a gravidade da situação vivenciada, foi formada uma sala de acompanhamento, liderada pelo Ministério de Minas e Energia, com a participação da própria ANEL, para acompanhamento das ações e dos riscos à segurança associados ao movimento grevista. Assim, apesar de o caso concreto não se enquadrar em nenhuma das duas situações previstas de isenção de desconto, a superintendência avaliou ser razoável autorizar a isenção do desconto de receita referente aos cancelamentos das intervenções programadas devido à greve dos caminhoneiros. Uma vez que se trata de situação não prevista em norma, o assunto foi encaminhado à diretoria para a deliberação. Em avaliação dos argumentos apresentados, concordo com as conclusões apresentadas pela superintendência. Afinal, além das dificuldades logísticas enfrentadas pelas concessionárias para realizar os trabalhos, os desligamentos em si trariam riscos desnecessários ao funcionamento do sistema em um momento grave de desabastecimento de diversos outros insumos. Assim, foi prudente o cancelamento dos desligamentos, sendo pertinente que os agentes não sejam penalizados por isso. Portanto, diante do exposto do que consta do processo nº 48500-003163, de 2018, voto por permitir à ONS que promova a isenção do desconto de receita estabelecido no artigo 14 da Resolução 729, de 28 de junho de 2016, nos casos de cancelamentos de desligamentos a pedido de concessionárias de transmissão, ocasionados pela greve dos caminhoneiros, iniciada em 21 de maio de 2018. É o voto. Em discussão. Doutor Rodrigo, parabéns pelo voto. Eu acho que a Nel mostra, na apreciação do caso concreto, bom senso, porque, de fato, nós vivenciamos naquela época um momento de grave crise no país. E as empresas de transmissão de energia, que tinham que fazer suas manutenções, além da necessidade, em alguns casos, de uma operação logística mais complexa, no caso, transporte de caminhões, equipamentos de grande porte nas rodovias, até a própria tráfego nas rodovias estava comprometido. E, além dos impactos na circulação de veículos, temos também os riscos de fazer intervenções no momento onde o sistema tinha uma maior, vamos dizer assim, fragilidade. Então, eu acho que a instrução da área técnica aqui foi coerente e também acatada pelo diretor relator. E, de fato, o Sandoval também me associou à sua manifestação e parabenizo o Rodrigo pelo voto. A Nel mostra sensibilidade com esse encaminhamento. De fato, o sistema de transmissão, a rede básica, ela é remunerada pela disponibilidade que o sistema é oferecido para o consumidor. E nós temos um instrumento regulatório que, quando esse sistema não é oferecido, ou não tem disponibilidade, nós temos um desconto pela indisponibilidade, que é a PVI, a parcela variável por indisponibilidade. Agora, quando nós temos no regulamento também uma previsão de, desde que se informado, intervenções num prazo adequado para fazer manutenção, o que chamamos de intervenções programadas para manutenção corretiva nas instalações, esse desconto não é aplicado. Entretanto, devido ao advento da greve dos caminhoneiros que o país enfrentou e sofreu bloqueios por manifestantes em diversas partes do país, isso dificultou a logística dessas intervenções. Então, o que se está propondo é que, nesse período, aquelas concessionárias que cancelaram a atividade de manutenção em data fora daquilo que é permitido na regra, não se aplique a PVI por uma razão de força maior, que foi o que está muito bem motivado pelo voto relator. Então, o próprio ONS recomenda que assim o faça e apresentar a lista de instalações e a nossa regulação da transmissão, mesmo observando que não se enquadra no normativo, mas o procurador bem ponderou que o normativo não consegue abranger todos os casos. Então, tem casos excepcionais e que tem que ser decidido pelo fórum competente. E, diante da consistente motivação, a SRT recomenda isentar da PVI os casos que estão comprovadamente afetados em decorrência da greve. Esses casos foram listados pela ONS e foram aferidos pela regulação da transmissão. Então, em votação... Acompanhe o relator. Eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu permitir ao Operador Nacional do Sistema que promova a isenção do desconto da receita estabelecida no artigo 14 da Resolução 729-2016, nos casos de cancelamentos de desligamentos a pedidos de concessionária de transmissão, ocasionados pela greve do caminhoneiro iniciada em 21 de maio de 2018. Próximo item.